Só peço que não se apega, porque isso pra mim vai dar merda Se minha mina me pegar, confesso que ela vai surtar Vou dar um rolé com os amigos, depois que já tiver fluindo Mensagem eu vou te mandar, vai pra aquele mesmo lugar O meu coração ama aquela, mas minha piroca ama outra Você ama tudo que eu tenho, eu só quero o que tem debaixo da sua roupa O meu coração ama aquela, mas minha piroca ama outra Você ama tudo que eu tenho, eu só quero o que tem debaixo da sua roupa Então senta na pica garota, então senta na pica garota Ebola, contrai, vem e vai Então senta na pica garota, então senta na pica garota Ebola, contrai, vem e vai DG, bate, 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 não estronda Só peço que não se apega, porque isso pra mim vai dar merda Se minha mina me pegar, confesso que ela vai surtar Vou dar um rolé com os amigos, depois que já tiver fluindo Mensagem eu vou te mandar, vai pra aquele mesmo lugar O meu coração ama aquela, mas minha piroca ama outra Você ama tudo que eu tenho, eu só quero o que tem debaixo da sua roupa O meu coração ama aquela, mas minha piroca ama outra Você ama tudo que eu tenho, eu só quero o que tem debaixo da sua roupa Então senta na pica garota, então senta na pica garota Ebola, contrai, vem e vai Então senta na pica garota, então senta na pica garota Ebola, contrai, vem e vai DG, bate, 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 não estronda Só peço que não se apega, porque isso pra mim vai dar merda Se minha mina me pegar, confesso que ela vai surtar Vou dar um rolé com os amigos, depois que já tiver fluindo Mensagem eu vou te mandar, vai pra aquele mesmo lugar O meu coração ama aquela, mas minha piroca ama outra